Oi gente, olha aqui mais um Trento Máximo Duo. Esse daqui, gente, tá falando que ele é, olha, vou ler aqui, wafer, wafer, recheado, sabor baunilha, coberto com chocolate branco, biscoito e chocolate ao leite. Aí tem o chocolate branco e o chocolate ao leite, tá? Dupla cobertura, chocolate branco e ao leite. 30 gramas, já tem mais dois que eu vou deixar aqui passando pra vocês verem que eu comprei. Gente, eu não conhecia esse tipo de chocolate, tá? Ou biscoito, sei lá como é que fala esse aqui, né? Não conhecia, primeira vez que eu compro, né? E eu gostei bastante. Eu não achei caro. O preço, assim, tranquilo pelo sabor, foi R$1,75. Acho que é isso mesmo. Foi R$1,75 ou R$1,50, é por aí. Vou até olhar depois ali, eu acho que é R$1,75, tá? E me fala quanto que tá na cidade de vocês, se vocês já conheciam, se vocês gostam. Eu sou, assim, a louca do chocolate, né? Gosto demais. E aí eu comprei pra testar e pra mostrar aqui pra vocês, tá? Me falem quanto tá na cidade de vocês. Uma amiga minha falou que a nossa cidade lá tá R$2,00. E eu acho que é isso mesmo. Eu falei no outro vídeo, ou é R$1,50 ou R$1,75, tá? E eu que gosto de chocolate, né, gente? Então, já viu, né? A gente faz a festa, olha. Olha, 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 olha isso, gente. Olha pra vocês verem. Aí tem de vários, assim, sabores, né? Tudo tem chocolate. Porém, aí tem chocolate branco, aí tem vários, assim, como é que eu vou dizer? Várias opções. Eu comprei algumas pra poder mostrar aqui pra vocês no canal. Eu vou experimentar. Sempre dentro tem, né? Deixa eu quebrar aqui, olha. Minha boca já comecei a ser cheia de água. Ai, quebrei. Olha, gente, hum, que deli... Nossa, que delícia, gente. Eu gostei dos outros também, né? E vim mostrar pra vocês, olha. Que... Não, minha boca tá aqui, gente, cheia de água. Nossa, o cheiro é gostoso, olha. É isso daí, eu vou experimentar agora. Hum, muito bom. Hum. Bom demais. Então, tá aqui. Nossa, que delícia. Hum. Esse chocolatezinho dentro aqui, tá divino, maravilhoso, gente. Tá aqui, então, o trento máximo do... Essa parte aqui é o chocolate branco, gente. Nossa, muito gostoso. Hum. Bom mesmo. Comprem. Que não vão se arrepender. Tá? Hum. Não tô nem falando, gente. Tô saboreando aqui. Que maravilha. É isso daí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar. Se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificação. Então, se eu não perder nenhum dos vídeos deste canal. Tem muito conteúdo pra vocês, tá? Contem aí se vocês gostam. Contem aí se já compraram. Eu conheci, foi agora. Eu não conheci esse negócio, não, gente. Esse trento eu nunca tinha visto na vida. Não conheço. Não sei se é novo, se é velho já. Só sei que eu vi e comprei os quatro sabores que tinham lá, tá? Já tem no canal. Com esse aqui é o terceiro vídeo. E tem mais um que eu vou gravar e vou postar ainda nesse quadro de Experimenta. Que é um quadro maravilhoso. Eu, com desculpa de gravar, eu compro as coisas, sabe? O marido fala assim, por que você comprou no Instagram? É pra mim gravar o vídeo. E na verdade eu quero experimentar também e comer, né? É isso daí. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.